Seja bem-vindo a mais um BuzzFactor. Chegar ao consumidor é o principal objetivo de qualquer marca, mas a forma como o fazem é cada vez mais um ponto diferenciador. Para um consumidor cada vez mais exigente, já não basta a publicidade, por melhor que seja. Neste programa vamos falar sobre integração de conteúdos, com quem a agência de meios, marcas e também quem estuda estes temas. São hoje meus convidados Daniel Camacho, diretor de marketing da Opel, Samuel Godinho, CEO da Carate Portugal, Marta Silva, diretora de marketing da Oriflame e Susana Marques, diretora no departamento de marketing do ISCTE. Muito bem-vindos, muito obrigada por terem sempre o nosso convite. Começava, se calhar, pela professora Susana Marques, para que nos explique de forma mais teórica, digamos assim, o que é esta coisa do brand content e qual é a novidade deste tema. A grande novidade deste tema é que as empresas começaram a entender que a comunicação hoje em dia não é feita como era feita há alguns anos atrás e que é necessário todas as variáveis da comunicação serem integradas, ou seja, aquilo que nós chamamos de blended marketing ou blended communication. Aquilo que nós pretendemos é que as marcas comuniquem de acordo com aquilo que o consumidor pretende, em vários formatos, de várias formas e de forma integrada. Portanto, não podemos ver só a publicidade ou só a promoção de vendas como ações independentes. Toda a comunicação tem que ser vista de forma integrada, de forma a permitir ao consumidor em vários momentos ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana ser impactado com várias ações da marca de formas diferentes. Portanto, dessa forma conseguirmos chegar mais próximo do consumidor e dessa forma o consumidor estar mais atraído pela marca. O que é que diferencia esta técnica do Product Placement? É diferente porque o Product Placement é uma ação que é feita num determinado programa, por exemplo, numa série de televisão, numa telenovela, num filme e aqui quando nós estamos a falar de integração de conteúdos podem ser outro tipo de ações que não são feitas num veículo como a televisão. Pode ser feita uma ação de integração de conteúdo numa ação que é feita, por exemplo, num ponto de venda, nós podemos ter uma integração de conteúdo, ou seja, em que fazemos uma determinada experiência numa loja e dessa forma estamos muito mais próximo de um consumidor, que a ação é feita no momento, do que, por exemplo, no Product Placement, onde a pessoa tem que estar em casa ou no cinema a visualizar uma série ou um filme. Portanto, não há uma proximidade tão grande entre a marca e o consumidor no Product Placement como pode haver numa ação de integração de conteúdos. Pensamos, por exemplo, num festival de verão, em que muitas marcas fazem ativações no próprio festival e fazem, ao mesmo tempo, outro tipo de ações, estão muito mais próximos do consumidor do que numa ação de Product Placement. Se malgodinho, a Carat é uma agência de maios. Este tipo de aproximação ao consumidor é cada vez mais procurado ou não? Sim, de facto, e eu gostaria de começar por acrescentar só uma questão ao que a Susana Marques disse do ponto de vista do Product Placement. Ele é efetivamente diferente daquilo que é o Branded Content, mas não só pela dinâmica e pela forma como se utiliza, mas também pelo facto do Branded Content permitir uma integração efetiva na estratégia de uma marca e permitir a exploração dos touch points com o consumidor de uma forma integrada, de uma forma que permite realçar quais os pontos de marca que se querem comunicar em determinada altura e integrada numa estratégia. O facto da Carat apostar nesta disciplina da comunicação, chamemos-lhe assim, é um palavrão que é muito utilizado, mas que eu gosto pouco, tem que ver efetivamente com o facto de entendermos que o consumidor deve ser o ponto central do desenvolvimento de comunicação de todas as marcas. E esse contacto com o consumidor deve ser desenvolvido e ligado em todos os touch points possíveis da comunicação e em todas as interações possíveis do consumidor com uma determinada marca. Daí o procurar, contactar o consumidor de forma diferenciada, de forma quando ele está bastante mais recetivo para a comunicação das marcas, procurando atingir aquilo que nós consideramos o consumidor mais valioso. É essa a essência da utilização de disciplinas diferenciadoras do ponto de vista da estratégia de comunicação. Esta foi uma forma da publicidade vencer em termos de crise ou não? Bom, essa é quase que a pergunta de um milhão de dólares que eu não gosto muito de ir por aí. Eu acho que não se trata da utilização de uma disciplina de comunicação no sentido de vencer uma vicissitude que se coloca ao mercado da comunicação, ao mercado da publicidade. Acho que, como disse anteriormente, tem muito mais que ver com a procura dos diferentes touch points de interação com o consumidor e de pôr a marca a interagir com o consumidor de uma forma mais natural, de uma forma que seja relevante para a sua própria vida e diria mesmo de uma forma como qualquer um de nós interage com a comunicação e com as marcas, desde que nos levantamos até que nos deitamos. tem muito a ver com isso, não tanto como uma panaceia para os problemas que existem no mercado. Para as marcas, estes dois senhores mais próximos, são das marcas da Opel e da Oriflame, este é um novo desafio, é um desafio que também tem a ver com uma resposta mais exigente que o consumidor tem cada vez mais, Marta Silva. Eu penso que sim, eu penso que é um formato que nos permite adequar a mensagem da marca ao consumidor de uma forma muito específica e eu penso que essa é uma das grandes mais valias desta disciplina de marketing. não estamos só a mostrar um anúncio repetidas vezes e mostrar a mesma mensagem, mas o que o Brand Content nos permite é encontrar a marca numa história e dar resposta ao consumidor àquilo que ele procura. E nós, por exemplo, na Oriflame temos um tipo de negócio muito específico, não é? Em que a venda é feita através das nossas assessoras de beleza e há muitas dúvidas, há muitas questões relativamente a este formato e, portanto, o Brand Content apareceu como uma resposta muito forte para conseguirmos explicar ao consumidor o que é que é ser assessor, como é que se pode adquirir os produtos, como é que se pode inscrever na Oriflame. Há muitas dúvidas, muitas questões e, de uma forma muito natural, nós conseguimos, através de uma telenovela, termos uma atriz que era uma assessora Oriflame e conseguiu mostrar muito bem o que é que a marca podia adicionar às pessoas com este formato. Falamos um pouco desse exemplo, já vamos falar também dos exemplos, e são vários da Opel, mas como é que surgiu essa ideia de quem é que partiu e como é que foi acontecendo? Nós passámos um brief à nossa agência de mais, à Carat, e dissemos quais eram os nossos objetivos em termos de marca, quais eram os desafios que nós tínhamos. E tínhamos vários. Tínhamos um desafio muito importante, que era tentar aproximar a marca do consumidor português. Queríamos aumentar a notoriedade da marca, porque a marca tem níveis de notoriedade dirigida bastante elevados, próximos dos 90%, mas em termos de notoriedade espontânea os valores eram mais baixos e, portanto, nós queríamos algo que nos ajudasse a aumentar este indicador. E depois queríamos também trabalhar o engagement, queríamos trabalhar a afinidade com a marca. Tínhamos um outro objetivo também importante, que foi muito importante neste formato, que era tentar que o maior número de pessoas associasse a embaixadora da marca, a Rita Pereira, à marca Odiflame. E, portanto, estes eram os grandes desafios que nós tínhamos. E, por outro lado, estas questões específicas que nós sabíamos através do Facebook, do nosso serviço de apoio a clientes, do email marketing, questões que as pessoas tinham, que o consumidor final estava a colocar à marca e que era necessário responder. E, portanto, quando apresentámos estes nossos objetivos à Karat, veio a proposta de uma presença em brand content. E tentámos saber um pouco mais sobre isto e, quanto mais sabíamos, mais nos parecia indicado para a marca e para as necessidades da marca avançarmos neste formato. E, portanto, foi isso que fizemos. Há uma tentação enorme de avançar logo. Eu penso que uma das coisas que nós fizemos aqui, que foi muito importante para a marca, foi planeámos. Portanto, não foi uma ação tática, foi uma ação pensada estrategicamente. E aguardámos o momento certo, porque é importantíssimo estar no programa, ou na novela, neste momento que mais se adequou com o target, no momento em que é mais importante, em termos de passar a telenovela, e depois termos a personagem que vai mais ao encontro da marca. Eu penso que nós demorou algum tempo até avançarmos realmente, mas acho que conseguimos encontrar aqui uma solução muito adequada à marca. Qual foi o retorno dessa experiência? Olha, os nossos objetivos principais foram todos cumpridos. Em primeiro lugar, penso que é importante dizer que a implementação ficou muito além daquilo que nós tínhamos esperado. Portanto, foi fácil. No início pensámos que ia ser muito complicado. Estamos a falar aqui de alterar guiões, de conseguir que a marca vá ao encontro daquilo que já é uma história que está a acontecer, uma telenovela, não é? E, portanto, houve aqui uma grande abertura, um grande trabalho de equipa. Eu penso que isso é um muito, muito importante. Em termos de resultados, aquilo que eu lhe posso dizer é que o impacto muito forte, em termos de notoriedade, principalmente na espontânea, portanto, nós vimos crescimentos na ordem dos sete pontos percentuais no aumento da nossa notoriedade espontânea da marca, um grande engagement com a força de vendas. No fundo, nós tentámos retratar a situação de muitas pessoas neste país, que são pessoas que se calhar perderam o emprego, o marido, têm necessidades, têm os filhos na escola, na estudar, etc. E, portanto, as pessoas precisam aqui de uma fonte de rendimento extra. E esta história que nós contámos com, nesta telenovela, foi exatamente isto. Era uma assessora que estava a viver esse contexto e que a Oriflame apareceu como uma oportunidade para a pessoa conseguir ter um rendimento extra e conseguir minimamente assegurar as despesas que tinha e depois fazer uma evolução na carreira através da Oriflame. E, portanto, houve aqui uma resposta emocional muito forte da parte dos nossos assessores, porque se identificaram com este personagem, identificaram-se com esta história. E, por outro lado, tivemos uma captação maior de novas pessoas, recrutamento, como nós nos chamamos, portanto, houve maior angariação, porque houve várias pessoas que ouviram esta história na televisão e reconheceram a situação, identificaram-se e, portanto, aproximaram-se da marca nesse sentido. Ou seja, houve um retorno a nível interno e externo. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que foi muito forte mesmo em termos de resultados. E depois, um dos nossos objetivos, que era esta maior associação entre a embaixadora da marca à marca, foi também concretizada, porque nós tínhamos níveis de 30% de associação e, após esta ação, aumentou para 47%. Portanto, eu penso que a presença da Rita em várias destas cenas foi muito forte. Mesmo a amplificação que fizemos via Facebook dessas cenas, penso que também foram muito importantes e deram-nos aqui uma cobertura muito grande e, portanto, tornaram esta estratégia mais forte e de forma integrada. Já vamos conhecer o caso da Opel. Professora, só uma questão e um pouco relacionada aqui com este exemplo da Oriflame. É importante que as marcas encontrem aqui também, nos consumidores que vêem estas histórias do outro lado, uma associação à realidade. Ou seja, a publicidade, muitas vezes, é demasiado ficcional, não é? Por mais bonita que seja. Isso também é importante para as marcas? Sim, é importante para as marcas. Mas há aqui um outro lado que eu acho também importante, que é o seguinte. Todas estas ações, como a da Oriflame, que a Marta definiu, têm que ser analisadas também do ponto de vista do consumidor. Como é que o consumidor recepciona este tipo de ações? Se nós há um ano ou há dois anos, quando começámos a ter ações deste tipo, ao nível das telenovelas principalmente, e tudo era uma novidade para o consumidor, aquilo que nós verificamos hoje é que existem, numa telenovela, várias marcas a ter este tipo de ações. E, portanto, eu acho que as marcas também devem se preocupar até onde é que podem ir, qual é o nível de saturação que podem ir. Porque o consumidor hoje já não está apanhado, desprevenido. Ele percebe perfeitamente que aquele tipo de ação é uma ação comercial. Ou seja, a Rita Pereira, neste caso da Oriflame, é embaixadora de beleza, não é? E, portanto, de alguma forma, na novela mostra a marca, de alguma forma, num determinado contexto. Mas o consumidor também já percepciona que é uma ação publicitária. Portanto, não pensa que aquilo apareceu ali do nada. E, portanto, eu acho que as marcas também têm que ter algum cuidado nesta gestão que fazem da sua exposição ao nível de uma telenovela ou de uma série, porque também podemos dar o caso do consumidor perceber que é uma sob-exposição. E quem é que deve ter esse cuidado? Será as marcas ou quem gere, neste caso, esses conteúdos? Eu acho que as próprias marcas. As marcas, qual é o objetivo de uma televisão? Um dos seus objetivos é ter receitas. E, como disse há pouco, se a publicidade estava em crise e, portanto, este era um meio para alguns suportes terem rendimento, não é? Obviamente que as televisões, quanto mais marcas estiverem a ter ações numa novela, ou pode ser exclusivo, pode dizer, numa novela só entra X marcas, o valor vai aumentar para... A televisão vai ter... É também uma fonte de rendimento. Portanto, mas as marcas, eu penso que as marcas têm que se preocupar, não podem deixar tudo na mão da televisão, não é? Não, não é só assim. É também assim, mas não é só assim. De facto, é óbvio que constitui uma fonte de receita, negá-lo, não faria qualquer sentido, mas do ponto de vista das televisões, as próprias televisões têm que se preocupar com o seu produto. E a disciplina que está subjacente ao Branded Content, e quando se fala de soft sponsoring, fala-se de soft sponsoring, não se fala de art sponsoring. E hoje em dia, a grande preocupação, e deve estar do lado das marcas, e efetivamente quem gera os meios também, deve ser na integração seamless, que se consiga fazer numa estratégia ou no próprio avião. A marca fazer parte do storytelling tem que o fazer de uma forma natural, não é? De uma forma imposta. Óbvio que o consumidor é informado, o consumidor é inteligente, o consumidor percebe que de facto se trata de uma ação de comunicação. Agora, o que o consumidor percebe também muito bem, é o que é que lhe acrescenta valor ou não do ponto de vista da comunicação da marca. E esse sim, deve ser o principal cuidado que as marcas devem ter, se de facto a ação de Branded Content, onde estão a participar, se tem a ver com o seu posicionamento, se acrescenta valor à sua marca, e se é a forma correta de comunicar com o seu consumidor. Eu penso que é muito por aí. Embora em relação também, quando falávamos há pouco de Product Placement, de certa forma essa imposição também foi metada pelo consumidor, embora já que tenhamos melhorado muito esse aspecto e a forma como se faz, de certa forma ao início foi um pouco assim, não é? Claro, até porque, como todos os fenómenos que aparecem, primeiro, de um ponto de vista da regulamentação, ela não estava completamente clara quanto à utilização do Product Placement, a exposição de marca, mesmo no Branded Content, o que é que é considerado como minutos e tempo de publicidade do ponto de vista legal, ou o que é que não é, porque sendo exibido fora do ecrã, tem outra forma de ser mudido e outra forma de aplicação da lei. Agora, os caminhos constroem-se caminhando e também esta disciplina está numa curva de aprendizagem, quer do ponto de vista dos meios, quer do ponto de vista das marcas na sua utilização e, portanto, penso que com o avançar do tempo e com as experiências que as marcas vão tendo, vai ficando mais refinada a sua participação nestas ações de Branded Content e mais dirigidas, mais cirúrgicas, se quisermos, do ponto de vista do contacto com o consumidor. Daniel Camacho, eu deixei-o para o fim, mas não vou dizer que a Opel tem uma posição séria já neste segmento, e muito para contar. Há várias experiências aqui por parte da Opel nesta técnica, digamos assim. Como é que surgiu? Como é que começaram e como e quando começaram a fazer Branded Content? Com as telenovelas começámos em 2013, com a SIC, e mais uma vez um desafio que foi lançado à agência de meios, à Carat, no sentido de lançamento de um determinado produto, no caso concreto até era uma edição especial de um modelo, do Opel Corsa, e realmente o que procurávamos era uma maior afinidade entre o produto e um determinado cliente. E a Carat vem-nos com esta proposta do Product Placement e foi a partir daí que fomos desenvolvendo este tipo de ação. Em relação à integração de conteúdos em particular, eu pergunto-lhe, porque também já tenho alguma experiência neste tipo de atividades, o que é que dá mais trabalho? Fazer publicidade ou fazer este tipo de ações? É este tipo de ação. O que é que sai mais caro? Claramente, mais caro, não sei, porque tocando na questão do budget, nós multinacionais temos um budget de marketing relativamente fechado. Portanto, na prática, obviamente que acaba por ser transferir recursos de um meio para outro meio, onde efetivamente essa verba será mais bem aplicada e será mais útil. O retorno aqui é maior? O retorno aqui poderá ser maior numa questão, lá está, de colocar um determinado produto junto de um target muito específico. Obviamente que fazer publicidade é mais fácil. Uma coisa não pode... Uma coisa não invalida a outra e a nossa estratégia, com a Karate, sempre foi de olhar para estas ações como ações que complementam a publicidade, digamos, a publicidade tradicional. Nós, antes das telenovelas, já tínhamos vários casos de product placement, nomeadamente em shows ou em programas de descobrir talento, entre aspas, como os ídolos, como o fator X e sempre, sempre conseguimos muito bons resultados com estas ações de product placement. Temos uma variável, nós Opel e a indústria automóvel no geral, temos uma variável do marketing mix que é muito forte, que é o produto. Portanto, o produto automóvel é uma variável muito forte e é realmente muito fácil, ou mais fácil, eu diria, de colocar em ações de product placement do que outros produtos. Até porque é mais visível. É mais visível, parte logo desse aspecto de ser mais visível, nomeadamente, no nosso caso, o blitz, digamos, o símbolo da marca, está logo de uma forma muito visível no produto. É fácil para quem desenvolve as telenovelas captar os melhores ângulos para apanhar o produto. Portanto, temos essa vantagem. Agora, eu acho que já se tocaram aqui em alguns aspectos importantes, que é efetivamente as marcas têm que se preocupar em que a sua presença não seja intrusiva para o telespetador. e isto pode parecer estranho vindo, se calhar, de quem é responsável por uma marca, mas não, tem que haver também essa preocupação da parte das marcas. Como é que se faz essa gestão? Essa gestão é, e como disse o Samuel, o caminho faz-se caminhando, não é? Nós, quando começámos em 2009, por exemplo, com os ídolos, se calhar a nossa presença era muito mais intrusiva, era product placement puro e duro. Vamos colocar o produto, o produto tem visibilidade, ponto final. E depois fomos evoluindo. Há a possibilidade de fazer, por exemplo, não é bem product placement, mas acaba por ser uma associação também muito estreita com um determinado programa, spots licenciados, digamos, não é? em que o conteúdo do programa e o nosso próprio produto e os atores principais desse programa se misturam e se faz ali um spot específico para a marca em que isso traz valor acrescentado a quem está a ver e acaba por ser menos intrusivo, acaba por não ser percebido como uma publicidade tão direta. Eu diria que ao longo destes anos em que temos estado ativos no product placement, o caso em que levámos, digamos, a associação a um extremo foi com a, não a telenovela que está agora no ar da SIC, mas a anterior, o Mar Salgado, em que um pouco como também já disse a Marta, conseguimos ter uma pessoa que no fundo era a cara da marca, portanto, no nosso caso era uma senhora que era a gerente de um concessionário ou a telenovela. E o que nós fizemos foi, e também já foi referido isso aqui, o planeamento é extremamente importante. Portanto, a história foi-se desenrolando, o produto ia aparecendo, havia menções a este ou aquele produto de uma forma, digamos, não tão evidente quanto isso, mas o que nós marcámos foi claramente o lançamento de um determinado período, de um produto, peço perdão, mais uma vez o Opel Corsa, que ia ser lançado no dia 15 de janeiro, onde nós fazemos tipicamente um evento de lançamento de portas abertas, ou seja, todos os concessionários norte a sul do país, ilhas, estão abertos naquele fim de semana para lançar o produto, é, digamos, a premiere do produto em Portugal, e nós na telenovela fomos colocando algumas call to action, não é, em que determinado personagem era impactado, digamos, pela publicidade, na televisão, ou na imprensa, ou no digital. E foi alertando. E alertando. Ah, dia 15 de janeiro, o evento de lançamento do Corsa... Foi algo que aconteceu na realidade. Foi algo que aconteceu na realidade, havia estes call to actions antes do evento, e depois, durante o próprio evento fizemos, digamos, falsos diretos, penso que é assim que se chama, em que uma cara conhecida da estação também estava como se estivesse no concessionário a descrever como é que estava a decorrer o evento de portas abertas. E depois os próprios atores também iam, as personagens que encarnavam, obviamente, um ou dois, iam ao concessionário, experimentavam o carro e, obviamente, que traziam para a telenovela os atributos principais que nós gostaríamos de ver associados ao produto. Correu extremamente bem, muito, muito bem. E, à laia de brincadeira, quase posso dizer que tivemos pessoas que chegaram aos concessionários e perguntaram onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está a SIC, onde é que está esta determinada, esta determinada personagem. Eu, se me perdi, gostaria só de acrescentar dois aspectos que, ao que o Daniel disse, que são motivos antes. Primeiro, é dar nota de que qualquer ação de brand e de contato não é feita de forma isolada. Ela é integrada numa campanha, meios tradicionais, meios digitais, portanto, numa campanha publicitária integrada. Isto por um lado. Por outro lado, dando nota de uma pergunta que já foi aqui, ou um aspecto que já foi equivocado duas ou três vezes, que tem a ver com a rentabilidade. É mais caro, é mais barato? Eu não resisto a perguntar. É mais barato comparado com o quê? Porque as ações são sempre complementares e não é o facto do brand e de contato tentar substituir-se àquilo que é a publicidade tradicional. Até porque as métricas associadas a uma e a outra são ligeiramente diferentes, ou são muito diferentes, se quisermos. Quando falamos na publicidade tradicional, estarmos preocupados com fatores como a cobertura e a frequência com que o consumidor assiste à nossa mensagem, não estamos a medir, por exemplo, o nível de envolvimento, o nível do engagement com o consumidor, que assim é muito mais medido por ações não tradicionais de comunicação e muitas delas aqui através do brand e de contato. Eram só estes dois aspectos. Vamos já continuar esta conversa. Vamos fazer aqui um curto intervalo. Até já. Seja bem-vindo de volta ao Base Factor. Hoje falamos de integração de conteúdos. Professora, Susana Marques, falávamos há pouco aqui destas, de alguns exemplos, já falámos aqui também sobre esta gestão por parte de quem agencia. muito se tem falado destas novas formas de se relacionar, das marcas se relacionarem com os consumidores e também muito ligado à legislação, como há pouco falava também aqui o Samuel Godinho, que nestes casos ainda é muito escassa e muito confusa. E também já muitos têm falado que nestes casos, por exemplo, como a Opel falava e a Oriflame das novelas, já se sugeriu que aparecesse a palavra PUV quando acontecem estes casos. Justificava-se ou não? Eu penso que não. Como disse há pouco, os consumidores estão informados, sabem do que é que se passa e percebem que as marcas não aparecem ali do nada. Portanto, há uma ação que está subjacente e, portanto, estar lá um quadradinho a dizer PUV, penso que seria irrelevante, porque o consumidor tem essa noção. O importante aqui é que o consumidor percepciona o valor que aquele tipo de ação lhe traz, porque, no fundo, através de uma ação de brand content, a marca consegue explicar de forma muito mais efetiva o que é que é o seu produto, quais são as vantagens, qual é o seu valor acrescentado, do que uma ação de comunicação de outro nível. Portanto, é possível detalhar todos os pormenores de forma integrada numa história que, para o consumidor, acaba por ser mais vantajoso do que ter que ir a um concessionário. Por exemplo, da Opel, tenta saber mais pormenores, pode saber muita informação, em pouco tempo tem que ter que se deslocar a um concessionário. E, portanto, para o consumidor também há uma vantagem em receber um maior número de informação num espaço de tempo curto e numa ação que está a decorrer. A grande questão aqui é que a ação, como o Samuel disse, e bem, tem que ser muito integrada na história que está a ser passada. Não pode ser uma coisa que é forçada, que eu acho que, em alguns casos, tem acontecido. Eu vejo, por exemplo, que tenho uma filha e, quando é, por exemplo, champôs ou colorações de cabelo, aquilo é de tal forma, forçado, que ela diz, isto vê-se logo, que é para vender. Eu acho, sobretudo, que temos... Porque é muito forçado, não é? Porque aparece ali no meio, ah, agora, hoje vou mudar o meu tom, hoje vou mudar o meu tom de cabelo para não sei que cor da marca tal. E, portanto, aparece ali em dois segundos e depois... Ou seja, não é real. Ninguém fala assim no consumidor. Ninguém fala assim, eu não chego a casa e começo a dizer, agora vou mudar a cor do cabelo para não sei que... E aquilo são ali cinco segundos e, passado cinco segundos, já está outra ação que não tem nada a ver com a coloração de cabelo ou com aquilo que está... E isso pode matar uma marca? Pode não matar a marca, mas pode matar a ação. Porque, assim, descredibiliza. Ao passo que estivermos a falar, por exemplo, deste caso da Orifama ou da Opel ou até de outras marcas. O que o Paulo, por exemplo, também fez no caso do Mar Salgado com o lançamento de um produto que existiu na realidade e que acompanhava a história, havia uma integração e havia uma história. Naquilo no parcial e cinco minutos, a embalagem da Compal quase como uma ação de product placement. Estar uma pessoa, uma personagem da telenovela a dizer, agora vou fazer uma coloração ao cabelo da marca tal, na cor tal, ou estar lá a embalagem, qual é a diferença? Sim, eu acho que sobretudo as marcas não comunicam por decreto e a coisa mais certa que todos nós temos é em que devemos confiar na inteligência do próprio consumidor. Portanto, não é pelo facto de termos um sinal com um pub ou fazermos as coisas de uma forma completamente descarada, entre aspas, que a ação se vai tornar eficiente e vai efetivamente comunicar os valores que a marca pretende comunicar. Portanto, eu acho que aí, e desse ponto de vista, voltando um bocadinho atrás... Há vários tipos de público, não é? Temos público mais sénior, temos público mais jovem, público mais capaz de percepcionar isso ou não? Temos, temos, isso por um lado temos e numa novela, citando o exemplo das novelas, também temos diferentes registros de comunicação. Temos as áreas mais dramáticas da história, por exemplo, temos as áreas mais humorísticas da história. Portanto, temos uma série de territórios de comunicação, chamemos-lhe assim, que as marcas podem ocupar e explorar, e falo-lhe um tanto melhor, com quanto isso tenha que ver com os seus valores de marca e com o território onde querem comunicar. Eu acrescentava só uma coisa, eu penso que para além de a marca comunicar o seu território e a mensagem que quer passar, eu penso que é essencial, e para mim é a grande vantagem do brand content, que é a marca saber escutar os consumidores. E nós hoje em dia temos imensas formas de saber o que é que as pessoas pensam, quais são as dúvidas que as pessoas têm da marca, o que é que as pessoas gostavam de saber. E, portanto, se nós utilizarmos toda essa informação a nosso benefício, nós conseguimos utilizar o brand content para dar resposta àquilo que o consumidor procura. E o brand content permite-nos adequar a nossa mensagem. Para melhorar a imagem da marca. Exatamente, para tirar dúvidas, questões, portanto, para passar a informação que o consumidor procura. Marta, antes de passar aqui à Opel, queria só fazer uma questão, e sendo a Oriflame uma marca um pouco de menor dimensão da Opel, que estamos aqui com duas marcas um pouco diferente. Não há marcas de menor dimensão. É uma preocupação quando fazem este tipo de ações saber quem são os vossos concorrentes, entre aspas, ou seja, que outras marcas estão presentes? Eu penso que essa questão não se coloca. Para nós, aquilo que foi mais importante foi encontrar um momento certo, encontrar a decoação da marca à telenovela, à personagem. Essa foi sempre o nosso foco. Nós tivemos várias propostas em cima da mesa e aguardámos, porque não sentimos a 100% que era aquele momento. E eu penso que essa foi a chave para o nível de engagement que nós conseguimos com esta nossa integração. A concorrência, eu penso que isso, todas as marcas, mais cedo ou mais tarde, acredito eu, vão estar presentes neste tipo de conceitos, porque são fortíssimos e trazem grandes mais valias à marca e, portanto, eu penso que aqui o mais importante é pensar de uma forma estratégica e encontrar o connection moment mais perfeito pela marca para que consiga os resultados que pretendemos. Daniel, tem essa preocupação ou não? Temos, temos essa preocupação. Não faz sentido ter a Opel e mais uma ou duas marcas de automóveis? Não, acho que isso não faz sentido nem para a marca, nem para a concorrência, obviamente, nem para o próprio produto. Acho que essa reserva, digamos, por indústria, acho que é de todo a manter e tem havido até a data esse cuidado. Portanto, agora, como disse a Marta, acho que mais cedo ou mais tarde, todas as marcas poderão experimentar. Até porque nós, tendo uma presença muito ativa já ao longo dos anos, também achámos que agora, se calhar, era a altura de deixar respirar um bocadinho e tirar a marca desse ambiente das telenovelas, onde já estávamos há quase quatro anos consecutivamente. Obviamente, que equacionaremos sempre voltar, sempre e quando fizer sentido. É precisamente isso que também ia perguntar. Esta integração de conteúdos pode ser utilizada em qualquer programa? Faz sentido, por exemplo, que para a marca Opel seja utilizada em qualquer programa? Ou é preciso escolher bem o momento e o local? Qualquer programa, agora que me coloca assim a pergunta, não tenho a certeza se poderá ser colocada em qualquer programa. O que nós procuramos, obviamente, são sempre programas de grande cobertura e programas que sejam top da audiência. Por uma razão simples, tentarmos chegar ao maior número de pessoas de uma forma mais rápida. Agora, estamos aqui muito a falar da questão das telenovelas e, obviamente, tem sido, se calhar, onde as marcas mais fortemente têm ativado. Mas eu já referi aqui outros exemplos, nomeadamente tudo o que seja programas de talento e sempre e quando isso estiver de acordo com os princípios e com o ADN da própria marca. É um território onde se consegue chegar, lá está, como dizíamos há pouco, a um público mais jovem e de uma forma também muito interessante. Não tem depois este fator que é muito forte nas telenovelas, que é uma questão de continuidade e de poder ir construindo um enredo à volta da própria marca com os personagens da telenovela. Agora, já se falou aqui, isso exige um grande planeamento da parte das marcas e da parte da agência e exige também da nossa parte muito maior disponibilidade. Porque se queremos que as coisas saiam com fluidez e com naturalidade, nós marcas não podemos simplesmente entregar à agência ou entregar a quem está a realizar um determinado programa as falas, digamos, dos nossos personagens. As coisas têm que ser muito bem acompanhadas por nós. Os guiões têm que sair de uma forma natural, em que aquela conversa seja realmente uma conversa que duas pessoas têm no dia a dia. Há uma aprovação da marca nesses promenores? Sim. Faz sentido que assim seja? Obviamente que o guionista é... Faz sentido e nós, geralmente, na prática, como uma coisa se processa, é que o nosso departamento brand content, logicamente, em ligação com a produtora, com a parte dos guiões, faz-se, portanto, revisiona todos os diálogos, todas as cenas que vão ser onde vai haver presença de marca. Isso depois é, obviamente, submetido à aprovação do cliente, o próprio diálogo, as próprias cenas e tudo isso é acompanhado em regra, quer pela agência, quer pelo cliente, as próprias cenas, o shooting das cenas e as gravações, tudo. Mas estamos a falar, às vezes, de pequenas expressões, não é? Mas neste caso, se calhar, podem fazer a diferença entre a imposição e a não-imposição, não é? Se calhar, no nosso exemplo, se calhar dizer automóvel, que era algo que nós tínhamos muito instituído, não é? Se calhar, uma vez que nós estamos a fazer publicidade, tornar a coisa mais natural. É o carro. É o carro. Ou é a carrinha. Portanto, essas pequenas coisas acabam por fazer a diferença e por lá está, tornar o conteúdo menos intrusivo para quem está a ver e mais interessante, muito mais realista. E acho que esse é o grande segredo. Agora, perguntou-me se era mais caro ou mais barato. Acho que não se trata de ser mais caro ou mais barato. É, lá está, complementar o que está a ser feito a nível publicitário. Agora, se me perguntar se dá mais trabalho ou menos trabalho, dá muito mais trabalho. Agora, compensa e mesmo para quem está envolvido nos projetos, é altamente motivador. Samuel, qualquer marca pode utilizar esta técnica ou não? Eu acho que sim. Esta técnica tem muitas formas diferentes de ser utilizada. Nós temos aqui falado muito da televisão, temos falado muito dos grandes formatos, mas grande parte do branded content tem desenvolvido muito na área do digital, por exemplo, meio que é fundamental na comunicação com targets mais jovens, por exemplo, targets diferenciadores, onde a gestão do conteúdo também se faz de maneira diferente. Mais gestão de conteúdo, onde muitas das vezes o próprio produtor é o consumidor. Portanto, muitas das vezes o nosso público constitui-se como content provider. Isso, portanto, é toda uma técnica de utilização diferente, toda uma outra abordagem e o diálogo é diferente. E, uma vez mais aí, maior o cuidado ainda que as marcas têm que ter na interação com os seus públicos. Agora, de um ponto de vista genérico, acho que qualquer marca pode, quando faça sentido, utilizar esta disciplina de comunicação como outras. Dá-me um trabalho gerir estes vários meios. Há também uma cada vez maior receptividade por parte de quem produz todos estes conteúdos a este tipo de situações, não é? Há maior receptividade, mas também há uma enorme tentação, que era aquilo que falávamos há pouco, de, no fundo, querer povoar toda uma história, toda uma telenovela, por exemplo, ou toda uma série, com uma miríade de marcas que, se calhar, não faz muito sentido fazê-lo. O aspecto que o Daniel realçava há pouco é a ocupação dos territórios por uma marca são coisas que fazem sentido do ponto de vista da comunicação. Não obstante isso, não quer dizer que mais nenhuma marca de automóvel, aqui por caricaturando, apareça, mais nenhum carro, apareça numa cena da telenovela. Não é disso que se trata. Até porque, passa aqui o abuso, seria ridículo. Não seria ridículo que todos os carros, todos fossem... Portanto, isto caricatura ainda aqui um bocadinho a situação, mas... Não era mal. Sim, mas uma das grandes... Eu acho que um dos trabalhos que se tem que fazer é evitar esses excessos que, por vezes, tendem a acontecer. Agora, se dá trabalho. Ter sorte dá muito trabalho, portanto, tudo dá trabalho. Professora, já falámos aqui também um pouco destes excessos que não se devem cometer. O que é que cuidados é que são necessários por parte das marcas ou que devem ter, que cuidados devem ter para que os consumidores não se sintam, de certa forma, invadidos? Vão um pouco na sequência daquilo que estávamos a falar. Ou seja, as marcas têm que ter o cuidado, quando entram num tipo de ação, de saber que outras marcas é que vão estar presentes, se ao mesmo tempo vão estar outras marcas, para não haver uma sub-exposição de informação. Se nós tivermos, no mesmo episódio, na mesma semana, nós tivermos três, quatro marcas a terem ações, o consumidor pensa, bem, isto é uma novela ou é um filme publicitário? Portanto, tem que haver o cuidado por parte das marcas, saber quantas marcas vão estar presentes num período temporal, que marcas, como falámos há pouco, penso que não faz sentido estarem mais do que uma marca dentro da mesma área de atividade, em simultâneo na mesma telenovela. Portanto, termos duas marcas de carros, uma numa semana, outra numa outra, a terem ações. Portanto, há que haver esse cuidado. E, ainda mais, é fundamental que haja uma adequação ao target da marca, e ao target do produto que nós estamos a colocar lá o nosso produto, e também ao posicionamento da marca. Por exemplo, nós temos estado a falar aqui muito de telenovelas, mas podemos falar, por exemplo, de um reality show, em que também pode ser contada uma história de uma marca dentro de um reality show. E há marcas também já a trabalhar nessa área, que têm targets completamente diferentes. Portanto, temos que ter essa atenção. se o nosso target é o target que vê aquele tipo de programa ou não, e que tem que haver um posicionamento claro entre a marca e o programa que estamos a intervir. Porque, caso contrário, pode haver aqui alguma falha em termos de comunicação, porque se estivermos a comunicar para públicos que não são aquilo que nós efetivamente queremos comunicar, isso pode desvirtuar toda a estratégia que a marca tem. Portanto, aí acho que há que ter algum cuidado por parte das marcas. E, como falámos, que isto seja visto tudo numa visão integrada. A campanha não é só o brand content, aquela ação de televisão. Em simultâneo pode estar a haver uma campanha digital, pode estar a haver uma campanha de rádio, e tudo tem que estar sintonizado, de forma a ter o maior impacto junto dos públicos que nós queremos atingir com o nosso produto. Marta Silva e Daniel Camacho, para as marcas, esta é uma vertente para continuar? Penso que sim. Eu acho que é um formato que tem muitas hipóteses, portanto, acho que não se esgota como a partir de assim. Eu penso que há muito para explorar, há muito para aprender, há muito para experimentar. E, pelo menos da minha experiência, aquilo que eu senti é que isto é um pouco tentador, não é? Porque aqui o trabalho das pessoas que estão no mar tem que tornar-se bastante mais interessante, como já falámos. E há um abrir de oportunidades. Portanto, nós começamos com uma cena que parece-nos muito básica e acabamos, por exemplo, como foi no nosso caso, de levarmos a produção para o evento Oriflame, onde estava a ser festejado os 30 anos da marca, no Convento do Beato, e fazermos os tais falsos diretos, não é? Que o Daniel falava. E de ter a atriz a fazer de assessora no nosso evento com a nossa Força de Ventas. Há muito ainda para fazer, Daniel. Muito rapidamente, só para terminar. Não, da nossa parte, sim. Estamos neste momento com algumas ações de Product Placement também no ar. E, como o Samuel disse, neste momento estamos a desenhar também uma ação já na área digital, que digamos que é a próxima fronteira a explorar. É preciso complementar a publicidade em várias áreas. É preciso complementar a publicidade, exatamente. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Ficamos por aqui com este BuzzFactor. Já sabe, regressamos daqui a 15 dias. Até a próxima.